O Itamaraty confirmou que o governo brasileiro apoia a África do Sul na denúncia à Corte Internacional de Justiça de crimes de genocídio cometidos por Israel contra os palestinos. O julgamento da ação começou hoje em Haia, na Holanda. Amanhã, Israel responderá à argumentação dos advogados sul-africanos apresentada à Corte. A África do Sul alegou que o crime de genocídio cometido por Israel contra os palestinos se configura nos ataques sistemáticos e em massa contra civis. No deslocamento forçado da população para áreas de quase confinamento, onde mulheres e crianças continuam a ser bombadeadas sem terem para onde ir, e na destruição da infraestrutura de saúde e sanitária, impedindo, inclusive, a ajuda humanitária. Os advogados sul-africanos disseram que os crimes de genocídio contra os palestinos remontam a 1948, desde a criação do Estado judeu. Eles lembraram a ocupação, que já dura mais de 56 anos. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas. Foi criada para julgar estados. É formada por 15 juízes de nacionalidades diferentes de países membros da ONU. As decisões tomadas têm consequências criminais e diplomáticas, mas o cumprimento depende de uma série de questões. Do lado de fora, da Corte, manifestantes lembraram os ataques terroristas do Hamas contra Israel em 7 de outubro e pediam a libertação dos mais de 100 reféns, que ainda são mantidos em cárcere pelo grupo palestino. Outro grupo de manifestantes, pró-palestinos, pedia o cessar-fogo e uma palestina livre.